Um Cão Sem Dono Um Cão Sem Dono Um Cão Sem Dono Sinto tanto, sinto muito no meu canto enquanto a noite cai A gente não tem nada a ver Sinto saudade, é verdade, nunca é tarde enquanto a chuva cai A gente não tem nada a perder E eu fico sem saber o que vai ser, o que fazer amanhã de manhã A gente não tem nada a ver É um sonho com elegância, arrogância, extravagância, tudo durã, durã A gente não tem nada a perder Nada a ver Nada a perder Nada a fazer Ou nada não As vezes eu acordo Assustado As vezes eu acordo Do teu lado Às vezes eu fico acordado Às vezes eu te vejo Às vezes eu te beijo Às vezes eu desejo E às vezes eu Nada a ver Nada a perder Nada a perder Nada a perder Ou nada não Nada a perder Nada a perder Nada a perder Ou nada não